Levantei cedo pra ir batalhar Atrás de um emprego e não consegui achar Ai meu Deus e agora nessa hora o que eu posso fazer? Nasci atividade com muita coragem pra fazer o bagulho ferver Toque no meu coração, abra meus pensamentos Não ajo na emoção, mas se é minha missão eu tô dentro Zona Norte, Vila Medeiros, maluqueiro, simples e guerreiro Sem vez pra canalha nós não damos falha, sem desespero Espanção da visão, quando tô no palco reconheço Sujeito homem na fama ou na fome permanece o mesmo Não há dinheiro nenhum que cumpre sua dignidade Sempre não corre pra se adiantar, não tá de piolhagem Situações Não mudaram ocasiões passadas na beira das ilusões Vi um montão se perder na estrada Muita calma, respira fundo e vai Ninguém te dá o seu limite, quer conquistar então corra atrás Ninguém te dá o seu limite, quer conquistar então corra atrás Ninguém te dá o seu limite, quer conquistar então corra atrás Levantei cedo pra ir batalhar Atrás de um emprego e não consegui achar Ai meu Deus e agora nessa hora o que eu posso fazer? Nasci atividade com muita coragem pra fazer o bagulho ferver Calque no meu coração, abra meus pensamentos Não agio na emoção, mas sem minha missão eu tô dentro Zona Norte, Vila Medeiros, maloqueiro, simples e guerreiro Sem vez pra canalha nós não damos falha Sem desespero, em função da visão quando tô no palco reconheço Sujeito homem na fama ou na fome permanece o mesmo Não há dinheiro nenhum que cumpre sua dignidade Sempre não corre pra se adiantar, não tá de piolhagem Situações, não mudaram ocasiões passadas na beira das ilusões Vi um montão se perder na estrada Muita calma, respira fundo e vai Ninguém te dá o seu limite, quer conquistar então corra atrás Situações, não mudaram ocasiões passadas na beira das ilusões Vi um montão se perder na estrada Muita calma, respira fundo e vai Ninguém te dá o seu limite, quer conquistar então corra atrás Ninguém te dá o seu limite, quer conquistar então corra atrás Muita calma, respira fundo e vai Muita calma, respira fundo e vai Obrigado.